Na segunda semana de apresentações da primeira feira cultural mirim das escolas infantis do município de Grajaú, o destaque foi para as pré-escolas Pequeno Polegar, Menino Jesus, Paolo Casati, Adventista e Mãezinha do Céu, que se apresentaram na manhã desta quinta-feira, 10 de novembro, no pátio da escola municipal Nova Aliança, bairro Canoeiro. Os temas desenvolvidos pelos pequenos estudantes foram as relações étnicos-raciais que tratou da diversidade do povo grajaúense, o Rio Grajaú e o famoso Balneário Canecão, as festas juninas e a contribuição do saudoso Zeca Teixeira, aqui representado pelo aluno Eric Silva. Ele foi artista, ele foi pioneiro, ele foi carpinteiro, ele foi juiz, ele foi fulian. E uma homenagem aos prefeitos de Grajaú. Nós estamos muito satisfeitos com os trabalhos que estão sendo realizados, inclusive na sede na zona rural, que já teve a mostra na zona rural também. O dia foi muito especial também para os pais de alunos, que puderam conferir de perto os avanços e melhorias no ensino infantil público. A mãe Celi Pinheiro se emocionou ao lembrar que na sua infância não teve uma oportunidade como esta, mas que fica muito feliz ao ver a sua filha participando deste grande projeto educativo. Esse seu choro então é de felicidade? De felicidade, por estar trazendo a minha filha. É mesmo que eu não vi antes. A caravana da educação segue em frente, levando alegria e conhecimento para todas as partes do município. Porque a educação infantil aqui no nosso município é de primeira qualidade. Não tem nenhuma diferença de qualquer educação infantil de escolas particulares. O município se empenha, tem técnicos capacitados em educação infantil, tem uma coordenação eficiente, professores e diretores treinados para o trabalho infantil. Então o que eu tenho a dizer é parabenizar os pais que têm o privilégio de colocar seus filhos em nossas escolas pré-infantil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma